Nós vamos falar sobre a multiplicação da planta, da barba de velho, ou reprodução. Ela é feita por crescimento vegetativo e separação dos ramos. E na natureza é feita pelo vento e pelos pássaros, que levam mudas de uma árvore para outra para fazer ninhos. Então não tem segredo, né? Se você quer fazer mais uma planta dela, é só tirar um raminho, um galhinho e pronto. Luminosidade, ela pode ser cultivada no sol pleno ou a meia sombra. Eu nunca cultivei ela no sol pleno, né? Eu vou ver se esse ano, a partir da primavera, eu vou cultivá-la no sol pleno para ver como é que ela fica, né? Mas isso é nem um passarinho levar ela embora, né? Não sei se você está falando que eles usam para fazer ninho, né? Aí é perigoso eu ficar sem a planta, né? Aí vocês me falam onde vocês cultivam, né? Dentro de casa ou fora, né? Na esquerda. Então, eu vou mostrar para vocês, aproveitar e mostrar o processo, né? De colocar ela de molho. Bom, gente, aqui já está a bacia, já estão todas as tilanças aqui. E eu vou colocar água filtrada, tá? Que é mais saudável para elas, né? Do que a água de torneio. Olha, gente, está vendo que ela já está ficando verde? Então, antes, elas ficam branquinhas, né? Pode ser uma bacia menor, viu, gente? Aqui as bacias menores aqui estão ocupadas. Aí vai menos água, claro, né? Então, como eu estou com essa bacia enorme aqui, vai ser essa mesmo. Olha, gente, como muda, né? Aí é só deixar aqui e depois, como eu falei, né? Ou vocês deixam alguns minutos, ou vocês deixam o dia inteiro, tanto faz. E depois é só escorrer, né? Bem a água e pendurar de volta. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Olha, gente, que coisa linda nela, verdinha também, né? Olha, muito linda, né? Mostrar cada vez. Depois eu faço o vídeo de todas as outras. Ela pode tirar também as folhinhas secas, aproveitar, né? Fazer uma limpeza, né? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, Deus abençoe e tchau, tchau.